Porque semana que vem meu irmão tá indo embora pra outro estado, pra faculdade, ele tá indo pra Califórnia A gente acabou de chegar na casa triângulo, é a casa triângulo, ela é um triângulo, é isso aí, é uma cabana, ela não é quadrada, ela é um triângulo, é um produto Eu vou mostrar pra vocês do lado de fora daqui a pouco Pô, muito bonito esse lugar, é o que eu quero na minha casa Caraca Ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui Não, para, mano Põe, ela tá cozinhando Aí você vira e vai do outro lado É, é tortinho aqui Aqui dá, aqui dá, ó Só não tem chuveiro Ah não, tem sim É, é um negócio que eu faço a bússola ali É, é um negócio que eu faço Pega, Albert Einstein tem ali Mano, você vai dormir aqui Com o zubu mafun, sim, mano Mano, imagina tu apaga a luz, só com aqueles dois olhinhos ali Caraca, vai dormir Isso aí é assustador, mano, juro Aí, mas vamos lá, isso aqui, tá Você já acorda aqui, ó Que dia bom Que isso, cara Mano, é que já tá como? Tá ligado, mano? Estudando, já pegou a escrivania Escrivania ou escrivaninha Escrivaninha Tem um vídeo, mano, de uma menina que ela tá brincando assim, tipo, tá fazendo uma festa E ela levanta o braço e ela quebra o dedo, mano No ventilador? No ventilador, mano Tá maluco? Tipo, o ventilador tá no máximo Mano, isso aqui é um escritório, mano Mano, é pra ser É, é um escritório É um escritório É um escritório Só não tá bem produzido ainda, né? Ele parou no meio, assim Mas tá bonito Aqui você conseguiria colocar um quarto, tá? Você põe uma cama ali, exatamente aqui Só que seu pé tem que ficar pra cá Você não vai dormir nisso aqui É, tá ligado? Cama de solteiro Desse lado, você tem o seu desk top E aqui ainda você quiser colocar seu guarda-roupa É Toma aqui atrás, então Caraca, olha essa área de lazer Tá maluco aqui, ó Acordei seis da manhã, fiz um café, sentei ali Um diazinho frio Olha isso, mano Que delícia Tem um bosque Vamos no bosque, vamos no bosque Pô, maneira, tá? Bonita, hein? Diferente, hein? Achei massa Aqui que eu falei pra vocês, ó Ela é um triângulo Literalmente Toda, ó Inclinada E do outro lado também Pô, essa cadeirinha aqui Aquelas fotinhas de pensador É isso aí Esse espacinho aqui é bonito também, hein? Achei massa Tem um celeiro aqui, hein? Daqui vocês vão conseguir ver melhor Aí a casa Top Pô, esse lazer aqui chamou atenção Bacana, bacana Bora pro segundo, né? Já chegamos no Puff Pô, esse espaço aqui Lendo um livro É um absurdo, tá? É um absurdo Olha aqui de cima também A cozinha ali embaixo Uma mesa de jantar E ali Uma sala de TV Aqui é o quê? Só o quarto master Tipo assim A casa lá embaixo Aqui é só um quarto Aqui não tem mais nada Só o quarto Bravo, tá? Isso é irado Olha isso Mas é irado esse quartinho, hein? Não Caraca Esqueça tudo E não é possível Que só a gente é assim, mano Chegamos na casa A gente tá abrindo todas as gavetas A gente tá testando a água da torneira Pra ver se é diferente Coisa de maluco Coisa de maluco Pô Ó o vizinho ali O vizinho ali tem uma vida boa, hein? Deixa eu ver O vizinho ali tem uma vida boa Aquele campinho não dá pra jogar um futebol? Que patrão Não dá pra botar um golzinho ali? Pô, como não? Mano, acho um desperdício de espaço Caraca Piscininha Tá maluco A gente vai ter que ir lá conhecer isso Vou só uma travinha ali Pô, já era Tá doido Coisa linda E a gente veio aqui Nesse lugar Sarasota, Flórida Mais ou menos Duas horas e meia de Orlando Pra gente poder passar Três dias Nesse triângulo gigante Que tá aqui atrás de mim Por quê? Semana que vem Meu irmão tá indo embora Pra outro estado Pra faculdade Ele tá indo pra Califórnia Por isso nós viemos pra cá Pra poder passar esse tempo De despedida do meninão Ele vai morar lá Vai ficar quatro anos na faculdade E essa é a nossa última viagem Pelo menos com ele morando comigo E é isso aí É isso aí O tempo tá parecendo que vai chover Dá uma olhada Tá fechado Tá meio nublado Mas Bora curtir Eu sou o Caio Joss Vai me segurar aqui, pô Aqui apareceu o trigg agora aqui O que você tá fazendo? Reset High options Restart fight Go to the gym O que ele tá fazendo? É luta? É Agora não tem ninguém na minha frente Volta pra trás Como é que eu vi? Meu Deus Eu tenho a cabeça aqui, pô Não mexe aqui não Então está aí onde que ele tá? Ele tá na minha frente agora Não, não mexe Se quiser Como é que eu chego pra frente dele? Você aperta o botão Qual? Esse botão aí O que? Esse e esse E você mexe o braço Como se você estivesse andando Isso Meu pai vai entrar no ring Agora pra poder lutar No metaverso Em 3, 2, 1 E comer de branca Rambô Pum, pum, pum Pá Em 4, 2, 1 Eee Don't try to fight the feeling Cause the thought alone Is killing me right now Thank God for mom and dad For sticking to the gas Cause we don't know how Eee 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 Gostou pai? Fico com medo do andar e cair Não, mas deu certo Você só perdeu Mas deu certo aí dentro A luta foi boa E se vocês quiserem Que eu mostre mais sobre isso Como que funciona O que que é Esse mundo do metaverso Esse daí é um óculos do Facebook Eu posso gravar um vídeo só sobre isso Eu e meu irmão compramos um Cada um tem um E como ele tá indo pra Califórnia A gente vai poder usar Entrar nesse multiverso Metaverso Tudo junto Então eu posso fazer um vídeo sobre isso Mas eu preciso que você desça nos comentários E coloca lá Eu quero saber sobre o metaverso Pra eu poder fazer um vídeo Pelo menos mostrando Um pouco Do muito que dá pra fazer Ali dentro Quando eu vou fazer um vídeo sobre isso Eu posso sentir E o que você está escolhendo aí? Estou escolhendo minhas aulas na faculdade. Está muito engraçado, a gente falando sobre faculdade aqui e o papai ali no fundo. Deixa eu ver. Esse é o seu schedule? Esse é o meu schedule. Aqui é a hora do meu treino, que é a primeira coisa do dia. Depois das aulas, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Depois do meu segundo treino do dia. O de amarelo é o treino. O de amarelo é o treino. Esses daqui, azul, são as aulas. As aulas. Esse azul, claro. Quer dizer que eu ainda estou esperando para ser aceito na aula. Os azuis escuro é que eu já fui aceito. Entendi. Então aqui eu estou esperando ainda o resultado, mas eu provavelmente vou entrar. Aqui é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, segunda eu tenho quatro aulas, terça nenhuma aula, só treino. Quarta, eu não tenho treino de manhã, aí eu tenho três aulas e treino na tarde. Quinta, eu tenho duas aulas e sexta duas aulas. Segunda é o pior dia, né? Mas aí depois do segundo dia da derrota, vem a vitória, né mano? Tá certo. Terça é o único dia que você não tem nada? Só treino? Só treino. Para colocar as coisas em dia? Para colocar tudo em dia. Terça, sábado e domingo? Terça, sábado e domingo. Coisa linda. A gente passou a tarde na praia, só que eu não mostrei para vocês porque não tem como filmar a praia, né? A praia é igual para todo mundo. A gente ficou na areia, pegou um sol, ficou na água. A água estava bem quente. Na verdade o pessoal do Instagram acabou vendo um pouco mais porque aí fica mais fácil, né? E faz mais sentido também gravar story do que vídeo. Mas agora a gente está indo fazer sushi e aí a gente esqueceu de comprar açúcar e cream cheese. Na verdade a gente vai fazer um poke, né? Que é tipo arroz, manga, abacate, salmão e cebolinha, se eu não estiver enganado. Pronto, já peguei os dois, achei. E a gente usa para poder fazer a combinaçãozinha, né? Para poder ficar gostoso. O açúcar a gente coloca no arroz. O arroz de sushi ele tem açúcar e mais algumas outras combinações. E esse cream cheese a gente coloca no salmão. Fica um absurdo. Arroz ficou pronto. Manga e sushi com cream cheese. A gente só pega o molho shoyu aqui agora. Joga por cima. Acabou, fi. É sucesso. O cara inovou aqui, ó. No poke. Jogou Doritos. Eu gosto de umas paradas assim, diferentes, tá ligado? Eu vou ter que experimentar também. Aqui agora. Coisa linda. Tá bonito. Na verdade não sei se tá bonito, mas deve estar gostoso. Chegamos aqui em casa e agora tá na hora de arrumar a mala de novo. Só que dessa vez não é pra uma viagem em família. É pra uma viagem sozinho. Solitário. Alone. Como a gente tem falado, meu irmão tá indo pra Califórnia essa semana e agora tá na hora dele arrumar a mala dele que vai junto com ele pra Califórnia. E aí como que vai ser? Você vai viajar essa semana e quando que papai e mamãe viajam? Eu vou dia 26 e eles vão dia 8. 8 de setembro. 8 de setembro e eu vou 26 de agosto. E essas daqui são todas as roupas que... Todas não, né? Todas as partes de cima, né? Porque ainda tem minha calça, meu short, tênis, meia, o épico é importante, né? A gente já dobrou essas roupas daqui, mas isso aqui não é nem o começo, tá ligado? Nem o começo, não. Falta todas as camisas, que são as partes de cima que ele vai levar. Aqui é casaco, roupa de frio, olha o tanto de cabide ali que já foi retirado. Dessas roupas. E ainda tem essas gavetas aqui, ó. Que tem um monte de coisa pra poder ele escolher, ó. Short, toalha, coisa de natação. E tem mais uma aqui embaixo também, ó. Com mais coisa de natação. E esses skates aqui, você vai levar? Cara, vou levar um só agora e aí depois eu vou... Não sei o que vai rolar. E o lado bom é que ele pode levar umas roupas agora nessa mala. E aí como meus pais eles vão daqui a 10 dias para Califórnia. Lá visitar ele já, para ver. Ajudar ele a dar uma estruturada em tudo. Eles vão levar uma outra mala com mais coisa para ele. E aí é bom, né? Porque ele vai primeiro, ele vai chegar lá e vai falar. Puts, esqueci isso. Puts, esqueci isso. E aí meus pais vão acabar levando para ele. Top, maneiro. E óculos? Você vai levar óculos? Mas é claro. Eu vou com ele no avião. Sério mesmo? Como é que se você botar esse negócio dentro do avião? Botar em outro lugar, moleque. Eu vou estar aqui dentro de casa com você. Vai estar na Califórnia. E aí a gente vai estar fazendo uma reunião. Mano, assistindo um filme dentro do cinema. Trabalhando, fazendo dinheiro. Fazendo dinheiro. Com a nossa empresa? Ele aqui, com a nossa empresa. Esquece. 10 minutos. Arrumando. Olha o resultado já. Moleque desistiu, velho. Cansou? Oh, muita coisa, cara. Tá maluco. Você nem arrumou nada. Olha lá. Olha lá. Literalmente 10 minutos. Aquilo ali estava pronto. Ele só fez essa parte. Estamos aqui com uma entrevista especial com o nosso nadador Luiz Franco. Que está indo hoje. Saindo de Orlando pela madrugada. E partindo em direção ao estado da Califórnia. Para poder se mudar para a sua nova faculdade. Então, nós temos ele aqui. E a primeira pergunta que eu queria fazer é... Como que você está se sentindo no seu primeiro dia em Orlando? É o último dia, né? Como que você está se sentindo no seu último dia aqui em Orlando? Cara, eu estou felizão, tá ligado? Só que, tipo assim, a ficha está caindo. Mas eu estou feliz, cara. Eu estou ansioso, só que eu estou ansioso bom. Acho que eu quero ir muito. Quero muito ir. Maravilhoso, maravilhoso. E qual tem sido a melhor parte, assim, dentro de você? A melhor parte que você tem pensado sobre ir para a Califórnia? Acho que a melhor parte é poder recomeçar do zero, cara. Tudo que eu fiz até hoje, lá eu vou começar do zero. Porque ninguém conhece uma história. Então, eu tenho a oportunidade de recomeçar. Uma profunda, né? Mas é isso. Que top, mano. Então, você quer começar do zero, né? Uma nova história e tudo mais. Só que, de tudo que você construiu até hoje, até hoje, até o dia de hoje. O que mais te marcou? Eu tenho algumas, né? Mas uma das duas que me marcam bastante foi 2018, que eu fui campeão brasileiro de natação no 1.500 metros livre. E esse ano, um mês atrás, eu peguei oitavo no 200 Costas nos Estados Unidos. Porém, pegar oitavo no 200 Costas nos Estados Unidos é a mesma coisa que pegar primeiro no Brasil. Então, tipo assim, o tempo foi muito bom. Então, foi muito bom. Tá ligado? E qual vai ser a matéria que você vai cursar durante esses quatro anos na faculdade? Cara, eu vou estudar Human Biology, né? Que é Biologia Humana. E são quatro anos disso. Aí eu pego meu bacharelado. E aí, depois, eu quero fazer Escola de Fisioterapia, que é tipo um doutorado. Entendeu? Então, são oito anos no total. Que espetáculo! Que espetáculo! A gente tem um amigo em comum, Luca Bueno. E ele veio aqui em casa. Ele fez um documentário sobre tudo que você viveu. E meio que a expectativa que você tem nos próximos, né? Três, quatro anos. A gente pode colocar esse... Pelo menos o trailer. A gente pode colocar o trailer do documentário agora pra galera ver. Super de boa. Manda bala. Depois só entra no meu Instagram pra ver o filme completo. Assiste tudo, papai. Entra no meu Instagram no YouTube Foco Zero Malfa, que tá lá o bagulho todo. Assiste o trailer agora. Depois assiste tudo. É nóis. É isso que acontece, né, amor? E pra onde você tá indo agora? Agora tô indo pro treino, né? O último treinozinho do dia. Última vez treinando? Uma vez treinando. No Orlando. Viro vagabundo, tá ligado? Me treino mais. Só na Califórnia. Só na Califórnia. Esse cara, mano. Viaja hoje, de madrugada. Esqueça tudo. Esse vídeo é sua despedida, mano. Do canal, tá ligado? Já mais, já mais. Eu vou mandar uns videozinhos pra vocês assim. Nossa, papai. Papo 10. Você acha que também tem como a gente fazer, tipo, mostrando sua faculdade? Tem, porque eu quero gravar isso. Vou gravar. E eu indo lá, tipo, fazendo uma viagem, morando lá umas... Irado. Um tempinho assim, tipo, de vez em quando, uma vez por mês. Resenho. E lá pra gravar sua faculdade, seu dormitório. Se tu for lá uma vez por mês, você vai vir. Não, se eu for lá em uma semana, eu consigo gravar um vídeo do seu dormitório, um vídeo da sua faculdade, um vídeo da sua rotina. Um vídeo... Muitos vídeos. Aqui, ó. Aqui tem coisa vinda, hein? Aqui tem coisa vinda, hein? Ó, vou mostrar pra vocês, hein? Só... Vou abrir uma vez só pra vocês verem. Aqui tem coisa vinda, hein? Coisa vinda. É coisa vinda? É coisa vinda. Tá vindo. Tá aí. De foguete. Tô bem. Tô bem. E é isso aí. Meu irmão tá indo embora agora. Eu tô falando um pouco mais baixo que o normal, porque são 3 horas da manhã. E estamos indo pro aeroporto pra ele poder pegar a viagem e vazar. Ir pra faculdade, viver a vida dele, dar os próximos passos. Eu ia até mostrar pra vocês lá fora, mas não tem nada pra ver. Porque tá escuro. São 3 horas da manhã. Não tem absolutamente nada pra ver. E o menino tá ali. Pronto pra seguir viagem. Partiu? Vamos embora. Vamos embora. Fala baixo. O menino tá gritando aqui. Vamos embora. Tchau. Tchau. My name is Luigi Franco. I'm 18 years old. I'm a swimmer. And my biggest goal right now is to go to the 2024 Paris Olympic Games. Ever since I started swimming every day of the week, two hours a day. I just felt passionate about the sport. That's when the love really came in. All of that for a purpose. Which is to go to the Olympics. The Olympics for a year, first! I'm 18 years old. But I think I know where the purpose is. You can think of a play with the Olympics. A CIDADE NO BRASIL